O que é a realidade que nós temos no Brasil? A realidade, gente, é essa. No Brasil nós temos 84,9 milhões de pessoas que estão com fome ou com insegurança alimentar. Esse dado tem que ser mais divulgado, porque o que estarece é que, proporcionalmente, tem mais brasileiro passando fome do que venezuelano. Então, sabe aquele discurso do Bolsonaro de que o Brasil vai virar uma Venezuela? Então, esse número corresponde a 41% da nossa população, ou seja, quase metade dos brasileiros ou está passando fome ou está dentro daquilo que é considerado zona de insegurança alimentar. Enquanto que na Venezuela, 33% da população se encontra nessa situação. Então, enquanto o Bolsonaro está num desespero, tentando desesperadamente se manter mais algum tempo, até para salvar a pele dos filhos e a sua própria pele, o Brasil já se transformou naquilo que era no final dos anos 80. Não caiu a ficha para muita gente ainda, gente, mas a fome, a desigualdade, ela explodiu tão rapidamente que nos indicam algumas coisas. Por exemplo, se nós passamos por um governo progressista que não consegue fazer reformas estruturais, por mais que possam existir avanços, por mais que possam existir avanços, diante de uma ofensiva burguesa, esses avanços são rapidamente desfeitos. Porque vejam, todo aquele ganho felicitante de consumo que a gente teve no Brasil, com acesso ao crédito, com o barateamento relativo de eletroeletrônicos, de eletrodomésticos, de automóveis, de passagens aéreas, ou seja, aquilo que fez uma parte significativa da classe trabalhadora ou ter mais acesso ao consumo e melhorar de vida mesmo, tudo isso rapidamente se desfez. Hoje nós temos no Brasil, além dessa fome absurda que assola o país, nós temos no Brasil uma situação muito parecida com a que nós tínhamos no final dos anos 80 e início dos anos 90, ou seja, antes ainda do plano real. Um desemprego altíssimo, uma desigualdade social gigantesca e crescendo, fome voltando e aquele padrão de consumo que parte da classe trabalhadora conseguiu atingir se desfez. Então agora nós não temos mais toda uma parte do mercado que era voltado para a parcela da classe trabalhadora que ganhou durante os governos do PT. Por exemplo, não existe mais carro popular, não existe mais viagem acessível de avião, não existe mais como sustentar hábitos de consumo diário, como por exemplo, comer carne, como por exemplo, enfim, poder trocar o celular de vez em quando, comprar uma roupa de vez em quando, tudo isso não pertence mais ao povo. Porque o que está acontecendo não é que todo mundo está perdendo, não, está aumentando a desigualdade. Quem está na parte de cima da pirâmide está ganhando mais. É isso que está acontecendo, está ganhando mais. Então você pega os grandes mercados de luxo, estão em expansão. Agora, aquilo que é para nós, classe trabalhadora, está cada vez mais distante. Essa é a realidade, gente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL